Eu te trouxe três exemplos de erros que você cometeu no passado ao tentar parar de fumar e são três grandes erros relacionados às crenças que a gente tem sobre o que o fumo representa na nossa vida. São elas que atrapalham tudo e te fazem reincidir. Uma, o apoio que o cigarro representa na sua vida. Duas, que fumar é um prazer. E a terceira, a crença de que ele ajuda a diminuir a ansiedade. Ora, se tentar parar de fumar errado te causa sofrimento. E o sofrimento é algo que te deixa mais ansioso. Você fica esperando que isso passe, mas essa sensação ruim não vai embora. Pelo contrário, vai só aumentando. Aí a ansiedade, por sua vez, também vai aumentando. Aí você acredita que por você ter parado de fumar, você está mais ansioso. Pronto, você reforça ainda mais a crença de que parar de fumar é isso mesmo. Causa mais ansiedade e que fumar te ajuda a diminuir a ansiedade. E que agora que você não pode ter seu cigarro, você se sente mais ansioso. No fim das contas, você acaba acendendo um, se sente mais calmo, menos ansioso. E reforça ainda mais a crença de que você não pode viver sem ele. Porque sem ele, a sua ansiedade vai às alturas. Esse definitivamente não é o caminho. Não. Essa conexão com a ansiedade, você tem que resolver antes de apagar seu último cigarro. Você precisa entender toda essa sua relação entre o fumo e o alívio da ansiedade. E entender o que você tem que fazer para acabar com a ansiedade na sua vida, cortando essa crença. Ok, agora eu entendi. Cigarro não diminui nada a minha ansiedade. É nesse entendimento que você tem que chegar. Não só em relação à ansiedade, mas em relação a todas as crenças erradas que você desenvolveu sobre o cigarro na sua vida. E isso precisa do suporte correto. Precisa de alguém te guiando pelo caminho correto. Isso não vem de nada. Isso vem de uma longa experiência em ajudar os fumantes a sair dessa fácil e sem sofrer. Muitos fumantes, principalmente homens, relutam mais em procurar ajuda. Muitos homens têm esse paradigma de que pedir ajuda é demonstrar fraqueza. A mulher busca mais ajuda. Mas o que os homens precisam entender é que não se trata de fraqueza. Esse é um vício que precisa do ensinamento correto para sair dele. Não tem nada a ver com exercer a sua força de vontade. Porque muito provavelmente você já tentou ir por esse caminho e viu que não deu certo. Eu parei de fumar 14 anos atrás e até conseguir. Eu dei muita cabeçada na parede, como talvez você mesmo tenha dado. Você já tentou parar de fumar errado também. Eu já tive na sua pele, sentindo todas as inseguranças que você sente. Os medos que você sente. Agarradinha o cigarro. Achando que para mim não ia ter jeito. Eu não ia conseguir. Gente do céu, eu fumava duas carteiras de cigarro por dia. Era terrível. Tinha dia que era disso para mais. Então, eu quero que você saiba que qualquer fumante pode parar de fumar. E qualquer fumante pode desfazer essas crenças que ele tem do que o cigarro representa na vida dele. E uma coisa muito importante é que a gente fala assim. Ai, o cigarro é o culpado por eu não me sentir assim. Cigarro é uma coisa genérica na nossa cabeça. Na realidade, a substância que vicia você no cigarro, que te torna dependente, é a nicotina. Ela é que é a grande vilã da coisa. Então, o que você tem que fazer? Em primeiro lugar, você tem que cortar o consumo dessa substância. Não reduzir, cortar de vez. Porque enquanto você consumir, você vai querer mais e mais dela. É assim que isso funciona. É um ciclo de reposição. Um vício, algo do qual você não tem controle. Você fuma. Quando você apaga o cigarro, a nicotina sai do seu corpo. Vinha aquela vozinha lá dentro, interior, que eu falei. Eu quero mais um. Eu quero mais um. Me dá mais um. O Alencar, que criou o Method This Way, ele chamava isso de monstrinho. Tem o monstrinho, que é essa dependência física da droga nicotina. E tem o monstrão. O que é o monstrão? É a segunda dependência que você tem. A dependência psicológica. Por que o monstrinho está no diminutivo? Porque é o menor dos problemas. Mas embora a gente acredite que eles sejam maiores, a gente acredita que é ele o causador dessa grande tortura que a gente sente cada vez que tenta parar de fumar. Não é. Não é, não é, não é, não é, não é. Eu vou falar mil vezes até entrar na sua cabeça. Não é. O grande responsável pela sua tortura cada vez que você tenta parar de fumar e sofre é o monstrão. São todas essas crenças que você acredita que o cigarro é na sua vida. E ponto final. E você tem as suas. Não vem me dizer que não tem, porque você tem sim. Cigarro é um prazer, é meu companheiro, me relaxa, me ajuda a desestressar, diminui minha ansiedade, diminui minha solidão, me acalma, me ajuda a passar o tempo, bababib bababá. Você tem sim, senão você não estava fumando. Ninguém fuma à toa, gente. Ninguém fuma por nada. É muito importante você entender isso. Ok. Então o que fazer? Matar o monstrão. O monstrinho morre em poucos dias e você não tem que ligar para ele, porque ele nunca foi o problema. A partir do momento em que você mata o monstrão, muda algo dentro de você. Você passa a sentir o monstrinho pelo que ele é de verdade. E ele é um nada. É surpreendente isso. O que você achava que era o seu problema, você vê que não é. E você lida bem com ele. Desde o primeiro dia. É por isso que não se sofre pelo método Easy Way. Porque você entende que a abstinência não tem grande dor. É um leve desconforto, sim. Ela existe, lógico, você é fumante. Mas é muito leve. Tem gente que diz que nem sente nada. Meus alunos dizem isso. Está lá o depoimento deles. Gente, entra no canal do YouTube da gente e assiste. Digita lá na barrinha de procura no YouTube. Arroba Easy Way Brasil. E assiste. Não dói, não doeu, eu não sofri. São eles que estão falando. Você não está ouvindo da minha boca. Porque eu sei que às vezes da minha boca, quem não me conhece, não acredita. Vários depoimentos de gente que fumava há décadas muitos cigarros. E não sofreu nada para parar de fumar. Então o que você tem que fazer? Matar o monstrão. Parar de acreditar que ele é bom para você. Por todas essas razões que eu enumerei. É isso que é o vício. Acreditar que ele é bom. Mais nada. Se lembre que levou uns poucos minutos, segundos na realidade. Para esse vício se instalar dentro de você. Foi o tempo que levou para você fumar o primeiro cigarro da sua vida. E começar com isso tudo. Só uns poucos minutos e ele te aprisionou por tantos anos. E roubou tanto tempo de você. Agora, por mais incrível que possa parecer, vai levar sete horas para você desfazer o vício de uma vida toda. Sete horas de um entendimento único sobre como esse vício opera dentro de você. E o que fazer para se libertar dele. Fácil e sem sofrer. Alguns minutos para começar um vício. Algumas horas para acabar. Quando você começou a fumar, o tempo começou a ser roubado de você. Ali o tempo começou a atuar contra você. Ao parar de fumar, esse tempo vai ser devolvido a você. E a partir daí, ele vai atuar a seu favor. Sete horas que podem transformar uma vida. A sua vida. Não acredita? Pois é exatamente isso que você tem que fazer para parar de fumar fácil e sem sofrer. Parar de acreditar no cigarro. E aprender a verdade sobre ele. É realmente libertador.